E aí galera, tudo beleza? Tô com uma super dica pra passar pra vocês aqui Uma dica super simples pra você personalizar a tela inicial do seu smartphone Android Então antes de mais nada já vai deixando um like Carimba o like aí pra que eu possa recomendar esse vídeo pra mais pessoas visualizarem E essa é a forma de vocês darem uma força ao canal Roda a vinheta, like e vamos lá Pois bem, aqui estou com o Moto Z2 Play Um smartphone aqui que eu apliquei essa central de comanda Que deu uma cara bem interessante ao meu smartphone Eu até publiquei a captura de tela no meu Instagram, no meu Facebook Muita gente ficou muito interessada Eu criei um artigo sobre isso e agora tô publicando isso Deixando registrado aqui no canal como aplicar essa central de comanda Bom, antes de mais nada vale lembrar que essa central de comanda É muito simples de configurar, é muito simples Não tem aqueles anúncios né Que a maioria da central de comando que tá disponível na Google Play Exibe por ser gratuito né É gratuito pra baixar e instalar Em compensação ele fica exibindo todo o tempo um monte de anúncios Isso é muito chato Esse aqui é um APK que eu tô deixando um link de download na descrição do vídeo Você baixa, joga pro seu smartphone, instala Você vai precisar ativar fontes desconhecidas pra instalar aplicativos que não estão disponíveis na Google Play Instalou, beleza Aí depois que você instala, basta você adicionar um widget Não é um aplicativo que vai aparecer aqui na lista dos seus aplicativos Assim que você instalar o widget, o aplicativo, o arquivo APK Basta aqui personalizar sua tela inicial Vai em widgets E ela vai tá aqui no finalzinho Não, tá acima, vai pra cima Central de comando você vai adicionar Já adicionei aqui Depois que você adiciona vai aparecer só uma bolinha Aí você clica aqui nessa opção E aí ela aparece, olha só Depois você pode configurar até alterar o tema aqui ó De sua preferência O tema aqui é uma coisa simples Você vai configurar também a cidade, a localização Pra exibir o clima, o tempo E aqui também tá mostrando, exibindo a porcentagem da bateria Mesmo se sua porcentagem aqui não estiver configurada nativamente no seu smartphone Essa central de comando vai exibir a porcentagem da sua bateria É muito interessante, né? Que dá uma cara nova ao seu smartphone É muito interessante Muita gente vai ficar perguntando como colocar esse widget Vale lembrar, pessoal, que nos aparelhos da Motorola Os aparelhos mais recentes Essa central pode não aparecer nas opções de widgets Então o que foi que eu fiz pra ele poder aparecer lá nas opções de widgets Você tem que instalar uma launcher qualquer Nesse caso aqui eu instalei a nova launcher Aquela que é gratuita, né? Tem a versão paga também Você pode instalar a gratuita Pra poder adicionar essa central de comando Nos aparelhos da linha Galaxy, inclusive Já aparece essa opção aqui Você não precisa instalar nenhuma launcher Então já aparece aqui nativamente a opção Nos aparelhos da linha Galaxy Nos aparelhos da Xiaomi Eu testei e apareceu tranquilamente Só nos aparelhos da Motorola, né? Que tem o Android aqui puro, né? Não apareceu Aí eu fui obrigado a instalar uma launcher Nesse caso a nova launcher É uma coisa muito simples Como eu falei O link de download está na descrição do vídeo Se vocês quiserem esse papel de parede Eu também vou deixar na descrição do vídeo O link de download Vai largando o like aí Eu vou ficando por aqui Um abraço e até a próxima